Tem um prédio do pessoal vindo ali, tem uma fachada do peito. Logo mais ele veio fazer uma visita pra nós aí. A gente tá ligado com o cacau, com o cacau, com o cacau. Aí eu aviso, se eu quiser, tudo não. É, aí a galera faz um bom de som, ninguém tá na disposição. Consegue fechar a fangila de hoje? Consegui, eu sei mesmo. Eu só tô pra assistir assim. Qualquer coisa eu fico na boca do pé ali, né, velho? Obrigado, tá? Valeu, obrigado. Prazer, cara. Desculpa aí que ia fazer. Vai lá, vai. Vai, vai. Faz um movimento aí que a gente tá fazendo. Não, mas isso aí é uma posição. O que a gente tá fazendo é outra posição. Porque aquela posição que a gente tá fazendo, às vezes, tá aqui na montada. E o que o cara tá fazendo pra sair da montada? O que o cara tá fazendo pra sair da montada? Se eu lembrei de ter a chance. Mas não é na hora que ele tem. É outra posição. Como tu defende, ó. Tu deixa ele rolar na rota. Vai, tá? Ó. Vai, tá? Vai, tá? É, eu vou deixar. É assim. Roda pra cima ele mesmo. E ele é assim. Roda pra cima ele mesmo. É assim que ele mora, né. Entendeu a diferença? Se for crescer um bloco, mais a posição vai nessa posição Então não pode cair com esse joelho para cima Então tem que cair com ele aqui Para fazer esse Movimento aqui Não, esse aqui eu estou botando aqui saliente Mas a gente vai fazer aqui, tá? Pego lá ali na cabeça Onde? Fazer uma pisada ali também? Isso vai Vai João, vai João Vai isso, vai Ó, caramba João, fecha a treinada Isso, esse teu pé do lado do rosto dele Isso E outra Tu é aqui no ombro dele Isso, mais Aqui ó Mais no ombro Agora fica com o joelho do chão Nós aperfeiçoamos o corpo, tá ligado? Mas a posição a princípio é essa Mas aos pobres nós aperfeiçoamos O cara tá com o joelho do chão O cara tá conseguindo fazer mais deitado O cara é mais leve, o cara tem mais espaço O cara tem mais espaço O cara tem mais espaço É que... Eu vou também deitar muito que nem o que ele fez com o pessoal Não, você dá uma peixinha Isso, garoto De própria pegada Bem vindo Bem vindo Não dá uma peixinha Isso Já tinha pegada Vai Cadê o fim? Vai Isso Justinho Lindo Sentou lá dentro da costela mesmo Chega aí, chega aí Fabrício Pera aí irmão Você tem alguma movimentação ali, Raul? Fecha a barba aí Eu passei você puxa um pouco Agora você tem lá Aí Proventa aí Tinha uma Coelho Aquela passadinha de guarda a baixo Novo por baixo Olha A pressão a mais Subiu Do lado Subiu a longe mesmo Cadê? Conseguiu fechar a cadeirinha Peguei a barba Ó Aí A sua guarda Dormir Novo Aí Pergunta ele Proteger a entrada Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Espirar Pra mais Um abraço E aí Tudo ele Está contando Se for pra finalizar o tempo Pergunta pra esse lado Aumenta a pressão né Raul? Não é É pra cá porque tu não vai conseguir pegar o triângulo E ó, vai trocando com o montado O cachorro no montado tem que ir pegando A opção é essa, eu acho que vai deixar ele rodar Rodou Vem caderno em cima dele e não vai pro outro lado Aí o rapaz vai fazer umas 5 vezes Observa bem, tá? Aí, diminui o espaço certinho Olha, fica mais acima mano, um pouquinho mais um chuchinho Porque tá bombando Tá bombando aí fica mais aqui Daí meu amigo, bici pra cá um pouquinho Bici com patra fica aqui, deixa ele acabar de fazer posição É, fica aqui Isso mano, ok, isso Justinho o ombro dele, bom, justinho Sempre puxando o braço dele pra cima assim ó Enquanto tá fazendo a posição, vendendo esse soquinho assim O braço dele pra cima assim ó Isso, pra vir mais Ele não consegue depois fazer isso aqui pra voltar Não, sim sim Ó, tá pegando ele O homoplata, o homoplata, a cabeça dele está para cá, não pode estar para lá, a cabeça tem que rodar, ele vai rodar aí, já vai indo, boa, vai puxando o braço dele para cima, cada vez que ele está se movido, ele vem puxando para cima, vai puxando para cima no braço. Vai ter melhor que ele, ó, fazendo o mesmo aqui, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. É isso aí? mas a sua costura tem que estar aí, tá? a questão do senhor, eu vou aí, deixa eu... mas eu tô ali, a gente jogou, eu tô com a costura, eu tô todo o jeito pra dentro, eu vou pegar a sua bolsa, eu vou pegar a sua bolsa, tá? ele chegou, ele passou, ele chegou, 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 ele chegou ao seu julejo, pega a cabeça do cabelo, não deixe a parte ali, pra alterar tudo, lá, tudo bem, né, de baixo, da cabeça dele, ó, meu braço já tá lá, você não vai tomar, tá, agora é como que tá todo, tá, 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 aqui, tá, tá, beleza, Batei em mim! Batei! Batei! É o cara que... Bate! Tá muito mal! Mas é que você tá aí fácil! Não, por aí! De casa, basta aí pra trás! Isso não tem problema! Tá? Vamos fazer a última! Tá! 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 Stai! Tá! 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 estrangeira é o o o o o o Essa é a postura nossa, postura nossa Isso é uma bala Não vai do bala mesmo no mesmo lugar Isso Isso Que nem uma cobrinha Que nem uma cobrinha Que nem uma cobrinha Cada vez puxando mais O braço dele pra cima Cada vez dando o sacão Vai encaixar Vai encaixar Tem que dar uma boca mais poderosa Mas é Você perdeu Isso é a compra no segundo É Você perdeu Você perdeu Aquele Aquele Só Lhe Só Só O que eu fiz aqui, que eu fiquei bem em cima de você? Segura a régua, com isso mesmo, solta o pano. Pode ser que tenha o tamanho, senhor presidente. Botar uma chamba, pode ter que descer um pouquinho. Não deixe mais nada, não deixe tudo. Óbvio que desistiu agora. Esse? Esse que é aqui? Como uma grande chamba, se você quiser. Especialmente, eu vou fazer mais, vai fazer mais. E desculpa. Perde a base, entendeu? A esquerda para trás. É uma ação no chá. Tá, devorça? Esse aqui tava de fora, não tem o limite. Põe a esquerda para trás. A esquerda para trás. A esquerda para trás. Vai fazer sua sopa. . 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 Isso, agora tu vem soltando a perna É esse que deu assim Ó, ó, ó Esse cante aqui não tira, até o fim, baixa o quadrado Deixa o cante aqui, basta aí, ó Isso, isso Agora tu vai tirar, pra ele, pra ele defender a sua raça E a sua pegada Isso Bota a mão, não, não troca a perna A verdade não é essa Bota a mão Ninguém cruzando a perna por cima Pra ninguém fechar o final Passar Ah, isso não quer que a mão Calma, 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 soltar a sua mão lá, né? Certo É, dá uma operação É, dá uma operação Daí aqui o cara vai É essa mesmo? Aí você dá a mão Isso, agora passa essa por cima Pra fechar o treino Por cima E aí Não, não falta a mão A outra mão A outra mão A outra mão Fechou 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 Faz isso aqui Faz isso aqui, ó Que eu tô fazendo, entendeu? Não, 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 espera Vamos usar esse de base pra tirar a mão do chão E deixa o outro preparado Isso, só Ó Ó Esse aqui Isso, garoto Agora bem-vindo E trazendo o outro também Trazendo os dois Isso Essa canela da chama Agora Agora sim Agora sim Agora sim Eu vou fazer uma brincadeira Aí Fechou Vou fazer uma brincadeira O que você fez? Aqui eu também. Você segura? Aqui? Sempre em cima. A brincadeira vai ser sempre sentada. Você quer fechar a guarda? Você quer na sala? Ele vai fechar a guarda? Você vai ter que fechar a guarda aqui e resistir. O trabalho que a gente vai ter que fazer é isso que a gente está bem fazendo. Só passar a guarda dele, chegar para o lado, chegar ali no 69. O 69 tem que alinhar a suporte. Mas para ver se ele passou, passou. Entrar um bueiro na barriga, tu passou. E fazer alguma barata dessa daí, pronto. Quando fica aí embaixo, revésa para o baixo. E vai aí. O que o mangue cai mais, só não deixa que você fazer. Não vai gravar, não vai ter ativo. Mas só vai evitar a... Aqui, ó. Tipo assim, ó. Cheguei aqui, passei aqui. E aí passei aqui. Pô, passei. Isso aqui para mim. Estabilizei daqui, não preciso fazer mais nada. Daqui eu já ganhei. Se eu já cair passando já com o joelho na barriga, também já boa para mim. Se eu cair já passando aqui no 69, também boa para mim. Daí entra outro, vai revezando. Beleza? E ele que está ali vai me dominando e... Eu vou consumir ele aqui, tá? Ele vindo. Troca. Troca. Aí quem tem que machucar, passa. Aí quem está embaixo, vai tentar raspar também? Raspar? Tem que tentar. Tem que raspar porque o mano está em cima, também tem que dar 20 horas para vocês. Um passo e outro raspar, tá? Então, vamos lá. Não, vai. Não passei, não. Um está de lado e está dominado ainda. Eu tenho para mim passar e eu tenho que abraçar o meu pescoço e, ó. Desabiliza, tá? Aí vai tirar o meu lado. Ele é muito difícil de falar.